Salve galera, beleza? Vai lá no canal do Arthur Ventureiro E agradecer ele também Arthur, valeu, muito brigadão Porque falar dos seus seguidores Que vão se inscrever no meu canal Dá uma força aí, beleza? E vai lá galera, vocês também se inscrevem Lá no canal dele, é bem pouquinho Mas já ajuda, né? Já bateu 300 seguidores, aí se os 300 Se inscrever no meu canal Vai me ajudar muito, mano, se inscrever no canal dele Vou deixar o link aí na descrição Falou, fui!